e vamos falar sobre as violetas eu vou dar um monte de dicas um monte de segredinhos para essas violetas florirem vocês propagarem ela essa violeta africana então olha o nome africana vamos lá elas gostam de muita claridade calor um lugar que tenha calor não pode expor ao sol direto se você expor ao sol direto as folhas vão queimar e realmente não vai ser uma violeta sadia então expor ao sol direto quando você comprar em floricultura ou trouxer ela numa embalagem tire com cuidado para que não quebre as folhas as folhas dela quebram com muita facilidade se tem alguma folha que quebrou você pode tirar com a mão bem na base para que não dê praga nem nada ou uma tesoura bem afiada uma tesoura bem afiada aí você pode fazer a limpeza bem lá na base da planta quando você tira você vai perceber que até o caule dela a folha é cheio de água é suculento ela não é da família da suculenta mas é suculento ela tem a característica de absorver água até do ambiente muito quente porque na região dela é muito quente ela ela tem essa facilidade em lugares muito quente sem sol direto muito muito quente você coloca isso quando ela vem ela vem no substrato que às vezes não é muito legal é bom você ver se tem uma vasilha pequena de plástico e tirar mesmo se não tiver é bom você colocar a um composto orgânico um substrato uma terra vegetal bem legal ela gosta de ficar ficar apertadinho em lugares menores você coloca ela em lugares muito grandes as folhas ficam muito grandes e ela dá pouca flor você pode colocar ela tanto em vaso plástico como vaso de barro de vaso de barro é mais tranquilo de você é cuidar dela as violetas como que a irrigação você pode fazer só uma vez por semana ela acumula muita água realmente não é bom por muita água uma vez por semana é o ideal qual qual que é a adubação ela precisa vamos supor que sua violeta não tá florescendo muito primeiro você tem que ver se tem muitas folhas se tiver é bom você ir tirando aqui ao redor dela aproveita para fazer as as mudas para você ter mais dessa planta doar para as outras pessoas ou às vezes quem sabe até fazer depois vender violetas então você tem que tirar essa última aqui carreira camada de folhas se ela tiver com muita folha porque senão ela não flore e o modo uma adubação legal para ela é rica em fósforo então adubação rica em fósforo é o ideal para as violetas suas que não está florindo então pouca água muito calor e adubação rica em fósforo recepientes pequenos que ela fique apertadinha as violetas tem várias tipos várias espécies essa é a dobrada tem dela simples tem ela rajadinha de branco tem ela de duas cores matizadas e ela o pessoal fala tem violeta vermelha não tem bonina vinho vermelha e amarela não seria poliantra que é uma outra planta as violetas quando eu a minha não florescia eu fiz um teste que eles me ensinaram que é colocar dentro de um saquinho fechado para você fazer um teste aí saquinho fechado amarra e deixa ela ali dentro ela enche de flor depois você tira ela então quanto à propagação pode ser divisão de torceiras da torceira da planta pode ser quando tem duas ou três mudas com a folhinha que você tirou a folhinha se tira uma grande bonita bem saudável e você deixa ela com mais ou menos dois centímetros de caule e coloca como as begônias lembra do vídeo que eu fiz aqui no encher tv de begônias aí você coloca aqui dentro e ela com duas três semanas vai enraizar encher de raízes você pode levar para o substrato já que vai é é te dar outra violeta é bom mudar água é bom sim por causa da dengue esses bichinhos mesmo que esteja estampado se você quiser aí uma vez por semana mudar a água é legal então a propagação é por divisão de torceiras você coloca aqui na água para enraizar e também geralmente se você observar bem ela dá um fruto algumas depois dão fruto é uma planta hemafrodita ela dá um fruto esse frutinho se você colocar direto no substrato e vai vir uma nova planta é um bem mais demorado do que esse outro processo que a gente está falando de colocar a folha ou mesmo a divisão de torceira se você quiser também uma outra maneira é você colocar um a dois centímetros da folha ficar aqui no substrato que vai vir novos filhotes de mudas também é bem rápido esse processo pessoal eu tô com uma promoção no IGTV vai lá ganha e ganhe um e-book meu de jardim vertical não é sorteio é uma promoção onde você ganha o meu e-book de jardim vertical você tem que seguir apenas cinco e quatro regrinhas que é muito fácil e você ganha esse e-book eu vou enviar ele pra você tá bom é só você seguir as quatro regrinhas que está no post que eu coloquei hoje mais cedo se você tem alguma dúvida de como ganhar seu e-book pode mandar mensagem aqui no direct pra mim que eu respondo me conta eu quero saber você se você tem uma violeta e eu te ajudei nesse vídeo com as minhas dicas eu sempre te ajudo com as minhas dicas no nos meus vídeos escreve aqui nos comentários nos comentários abaixo feliz final de semana até amanhã no e até amanhã no nosso vídeo e até amanhã no nosso vídeo e até mais um beijo